E o relatório analítico da aprendizagem à distância no Brasil mostra que o EAD tem crescido bastante aqui no país Essa foi a forma encontrada por muita gente para buscar conhecimento mesmo diante da falta de tempo ou de dinheiro O Diego viu a necessidade de fazer uma faculdade mas faltava tempo e dinheiro E por que não fazer à distância? Foi uma forma de somar conhecimento e quebrar o preconceito contra essa modalidade No início tive um pouco de receio por conta do conteúdo mas a plataforma foi muito boa de ensino, de estudo Foi bem gratificante mesmo e consegui conciliar essa questão do trabalho, da falta do tempo de ser mais barato por conta de ter um conteúdo, apesar de ter um professor e esse professor, a aula é para todos os alunos do Brasil Então fica muito mais barato com isso eles conseguem reduzir o custo para todos os alunos E depois de terminar a faculdade de gestão financeira O Diego já conseguiu novas oportunidades Fui contratado, efetivo, por uma outra instituição financeira, num banco Hoje eu consolidei a minha carreira nesse banco Pretendo seguir minha carreira ali E esse curso foi de extrema importância, na minha opinião Com certeza, por conta que me qualificou com o rol de conhecimentos que hoje eu tenho para fazer parte do grupo do banco E o EAD só cresce no Brasil Dados do relatório analítico de aprendizagem de ensino à distância mostram que quase oito milhões de pessoas estavam matriculadas nessa modalidade até o ano passado E o estado de São Paulo é o que mais se destaca com o maior número de instituições do tipo Onde a gente tem mais universidades Onde as pessoas procuram Então a gente já tem pessoas que saem do ensino médio O maior número de pessoas que saem do ensino médio Então elas já tem o conhecimento que essa tecnologia Ela vai ser utilizada para o ensino superior Então essa barreira está mais quebrada dentro do estado de São Paulo Ainda para especialista O ensino à distância cada vez mais se consolida no Brasil É um caminho sem volta Não tem como mais eu restringir a um único universo, a educação Então hoje em dia, por exemplo, se você tem alguma dúvida Aonde você vai? Primeiro você vai na internet Agora o que o EAD faz? Ele te dá essa busca pela internet, só que com qualidade Esta é a dona Flávia Aos 75 anos de idade A aposentada decidiu iniciar o curso de serviço social Ela estuda entre duas e três horas todos os dias Uma rotina de dedicação Depois de longo tempo voltei a estudar Então eu encontrei muita dificuldade E também a agilidade dos jovens de hoje é difícil de acompanhar Principalmente a parte informatizada Então mesmo querendo, inclusive a nossa parte intelectual é um pouco mais lenta Vocês vão a 120 e nós estamos a 60, 80 por hora Mas formamos um grupo muito unido Porque se fosse presencial, para mim seria inviável E com toda a experiência de vida A dona Flávia dá uma lição de perseverança e vontade de aprender Não existe idade para poder alcançar os sonhos Quando a gente tem um sonho Eu acho que não é ficar a vida inteira sonhando É tornar esse sonho realidade Então, assim, se eu sirvo de modelo para alguém Que seja assim um modelo de incentivo De dar o primeiro passo sempre em qualquer área E também não desanimar Eu tenho tanta idade Não podemos colocar a idade como obstáculo para seguir os passos E aí Então, vamos lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL